Então a gente tem a página principal, que aqui no caso é um home theater, aí eu vou assistir TV a cabo, Vivo TV aqui no caso, o sistema já inicia, vai ligar lá a TV a cabo, vai estar passando lá e muda a página para os comandos da TV a cabo, tá? E aqui você tem os comandos da TV a cabo, mesma coisa que o controle remoto, canal para cima, para baixo, volume, mudar por número, liga e desliga. Se quiser assistir a outra coisa, o Blu-ray, por exemplo, então a gente tem aqui o Blu-ray, mesma coisa, já muda a página aqui, ele liga o Blu-ray lá, está lendo o disco, e você usa aqui os comandos aqui para o Blu-ray. Ah, vamos lá, vou mexer lá, tal, tal. Aqui embaixo, volume do receiver ou mudo, a gente ainda tem a opção aqui, por exemplo, Apple TV, Mesma coisa, muda a página e os comandos vêm da Apple TV, enfim, se você quiser escutar streaming de música, se você quiser usar a Smart TV, você vem aqui, usa lá, o que você quiser, escolhe lá, YouTube, Enfim, aqui você tem o comando total do negócio. E aqui ainda tem agora a parte de iluminação, você tem as cenas de iluminação, que são pré-definidas, né, uma memória que a gente fez, quando chega em casa, por exemplo, você quer que acende tal luz, acende tudo, desliga tudo, você tem o comando aqui, ou você tem o comando aqui, direto por circuito, por exemplo, eu quero acender as luzes na frente da TV, acendo aqui, ou apago, você tem comando aqui de todos os circuitos que estão na automação, independentes, aqui a gente tem, vai ter só o ambiente, então aqui você entra nos ambientes da casa, e você tem os comandos separados, assim funciona a automação, que eu não quero mais usar, vou desligar tudo, desligo o sistema todo. abençoar. E aí, E aí,